Pois bem, enfim, chegamos aos 100 mil inscritos. Este é um vídeo de agradecimento. Eu confesso que eu tinha preparado, pensado em alguma coisa diferente, mas o destino quis que o vídeo de agradecimento dos 100 mil inscritos eu acabasse fazendo aqui num quarto do hotel em Orlando, esperando um furacão que está aí prestes a chegar daqui a algumas horas. Mas isso tudo faz parte do que foi a história do canal, do que é a história do canal. Um canal que eu criei há pouco mais de três anos e, sinceramente, a gente planejou algumas coisas, outras não, mas o canal acabou crescendo da forma que cresceu e hoje virou referência. É muito complicado fazer informação na internet. E o YouTube é uma plataforma muito completa. O YouTube é uma plataforma que é uma biblioteca de consulta, diferente de outras plataformas que são mais instantâneas. Mas, enfim, chegamos aos 100 mil. Eu tenho muito a agradecer, eu tenho muita gente a agradecer. E se eu começar a citar nomes aqui, eu vou estar sendo injusto com algumas pessoas. Mas eu quero, em nome da Marley, que é a minha companheira, que é a minha esposa, que está aqui filmando, eu quero agradecer a todos os amigos, familiares, as pessoas que me ajudam. E aí eu quero incluir algumas categorias, os tripulantes, os funcionários das companhias aéreas, pessoal de bordo e terra, porque o canal é um canal de viagens, mas focado na aviação, em trip e report. Um canal de informação. Também os spotters. Os spotters são os doentes por aviões que nós vivemos num mundo paralelo. E eu entendo os spotters, é por isso que a gente se entende. Então eu quero agradecer muito as informações que eu recebo, seja aqui no YouTube, seja no Instagram. E fez o canal ser o que é hoje. É um canal hoje com quase 15 milhões de visualizações, é visualizado em mais de 110 países, estamos aí com mais de 100 mil inscritos. É muito mais do que eu imaginava. É lógico, a gente sempre quer crescer, mas quer crescer de uma forma ordenada. E é o que está acontecendo. Nada aqui foi viral, nada aqui foi por acaso. Um pouco de sorte, um pouco de dedicação, um pouco de competência, mas muito, muito empenho que acabou fazendo o canal chegar. Então, gente, muito obrigado. Não é o vídeo da forma como eu havia planejado, mas o destino quis que os 100 mil fosse mais ou menos na viagem de Orlando. Até planejei gravar um vídeo lá na Disney pedindo, agradecendo, mas não deu porque a Disney fechou. E agora eu estou fazendo aqui, bem característico do canal, num quarto de hotel, esperando um furacão. O primeiro furacão a gente nunca esquece. E jamais vai esquecer os primeiros 100 mil inscritos. Eu quero dizer que a cada inscrito, a cada curtida, a cada like, a cada comentário, a cada crítica, eu assimilo da mesma forma. E podem ter certeza que eu vou comemorar os 100 mil inscritos, como eu comemorei o primeiro e como eu vou comemorar os 100 mil e um. Muito obrigado. E eu espero contar com todo mundo junto para a caminhada. Quem sabe a gente chegue a um 200. Um abraço. Muito obrigado. Um beijo no coração de todos. Um beijo no coração de todos.